O jogo foi 0x0, mas foi uma grande partida de futebol. O Aguadocidio Barro Duro, duas equipes que lideram o Grupo A da Copa Ampá 2022. Daqui ao lado do Vando, que é um dos incentivadores, que é o secretário de esporte de Barro Duro. Foi um bom jogo, mas aqui poderia ter produzido mais, né? É, mas o nosso time trabalhou da expectativa de levar o empate para casa. Sabemos que não é fácil também jogar aqui, devido às condições do campo. Não é querendo falar em termos do campo, mas fizemos que nós tínhamos uma proporção de levar um ponto e levamos. Isso é que é o importante. Barro Duro tem duas partidas, com mais uma vitória dedicada, e nós estamos classificados para as oitavas da Copa Ampá. Pela ser aqui o Vando, aqui o técnico também, o Fernando. A equipe se comportou bem? Como é que você avalia? Olha, na realidade a gente veio aqui e conseguiu o nosso objetivo. O campo não favorece jogar, Barro Duro a gente tem o campo gramado, e a gente podia apresentar um futebol melhor. Mas, infelizmente, o campo não ajudou, mas a equipe saiu com o resultado que veio aqui para conseguir, e estamos levando para Barro Duro. Agora, temos dois jogos a fazer, ganhamos um e classificamos. Sabemos que é um confronto direto, né? Com o Demerval Lobão, né? É, a equipe Demerval Lobão hoje estaria classificada junto com o Lagoa, mas a gente tem dois confrontos com eles, com o Demerval, e agora a gente tem grande chance de classificação. O nosso objetivo foi alcançado de hoje, mas, na realidade, o grande objetivo ainda não foi alcançado, que era a classificação, né? Ainda falta, mas, fé em Deus, a gente vai conseguir. E aqui com o técnico da seleção de Lagoa do Sítio, o professor Filho Santana, a equipe produziu, até que muito, muita produção, mas, infelizmente, não conseguiu concluir. Agora, a equipe não depende só de si para essa classificação. Já tem dez pontos, mas ainda tem confrontos, ainda, inclusive, confrontos diretos. Barro Duro e Demerval Lobão. O que esperar agora daqui para frente? É, pois é, Batista. Infelizmente, o futebol é injusto. Hoje, quem veio assistir viu que foi jogo do time só. Barro Duro se retrancou. E, mais do que, eles queriam empate e conseguiram. Eu só fico triste porque o futebol, às vezes, pune o melhor. Hoje, a gente foi melhor, mas não tivemos competência de botar a bola para dentro para sair com a vitória. O que esperar agora nesses confrontos? O que dizer para o torcedor Cícero Lagoense? É, esperem. Igual a gente, a gente vai botar o joelho no chão e que seja feito a vontade de Deus. É isso aí. Infelizmente, é que nem o nosso técnico acabou de falar. A gente jogou bem o jogo todo. Infelizmente, o gol não saiu. O principal nosso objetivo era a vitória. Infelizmente, não veio, mas é isso aí. Cabeça erguida. Vamos esperar aí por os próximos dois jogos que tem entre Barro Duro e Demerval para a gente aguardar, ver como vai ficar a classificação do gol. Mas a gente acredita aí na classificação. A gente fez um bom jogo. Infelizmente, a bola não entrou. Vamos lá. Vamos ver os próximos resultados dos próximos jogos. Infelizmente, a gente lutou do começo ao fim. Não era o resultado que a gente queria, que era o empate. A gente está invicto na competição. Só que agora não depende só da gente, porque eles têm dois jogos agora. Mas é aquela. A gente lutou, se dedicou ao máximo, mas infelizmente só uma bola para balançar a rede, para a gente se classificar. Foi um jogo pegado. Foi um jogo muito competitivo. Mas infelizmente, a equipe da Lagoa do Sítio, a seleção da Lagoa do Sítio, não conseguiu o seu resultado positivo. Mas isso não desenha uma equipe, né, prefeito? Não, jamais. A gente tem que ter cabeça erguida. A gente vem fazendo um grande campeonato. A gente está com mais ou menos quatro meses que montamos esse grupo. Então, esse grupo vem mostrando sua força. Infelizmente, a gente não saiu com a vitória do jogo de hoje. Aqui, a gente tem que agradecer o bom público do Sítio Lagoense que estiveram aqui hoje, já se prestigiam nesse jogo. A gente queria demais essa vitória, mas infelizmente não aconteceu. Mas a gente consegue estar vivo nessa competição. A gente tem dez pontos. A gente acredita em Deus que vai dar tudo certo e a gente vai passar de fase. Existe um confronto direto, né? Lagoa do Sítio, Lagoa, Demerval Lobão e Barro Duro. Essas equipes se enfrentam ainda e, possivelmente, uma das equipes vencerá e uma se desclassificará. Sim, com certeza. A gente vai esperar esses dois confrontos agora entre Demerval Lobão e Barro Duro, onde será crucial para a classificação de Lagoa do Sítio. Então, a gente vai esperar esse confronto acontecer e ter fé em Deus que a gente possa estar nessa classificação na próxima fase. Agora, como é que você avaliou o trabalho da seleção, o apoio que foi dado? Você falou menos de quatro meses, mas a equipe produziu, surpreendeu. Sim, com certeza. A gente vem em uma crescente muito grande. A gente tem jogado de igual para igual com todas as equipes. A gente enfrentou nessa competição. A nossa incentiva ao esporte do Lagoa do Sítio foi uma decisão acertada. A gente vê a vontade desses jovens que estão aqui representando o município do Lagoa do Sítio, a vontade de fazer com que o Lagoa do Sítio vá longe. A gente vê a interação das famílias, o próprio torcedor que está comparecendo aqui ao campo de Sarrão para apoiar a nossa seleção. Então, a gente vê uma crescente da nossa seleção. Esses jogadores são todos aqui do Lagoa do Sítio mesmo. Tem raiz aqui na cidade criada, então a gente só tem a agradecer a esse grupo, agradecer a toda a comissão técnica, enfim, a todos que fazem a seleção do Lagoa do Sítio. Agora, aqui na cidade do Lagoa do Sítio tem duas equipes que são rivais, a Pissarra e a equipe da Pinicada. Essa seleção de Lagoa do Sítio, você viu para unir esses jogadores, acabar essa rivalidade e se unir num só propósito que é Lagoa do Sítio e a seleção? Exatamente, a gente tem que pensar no simples fato que Pinicada e Pissarra são de Lagoa do Sítio. Então, a gente tem que fazer o quê? Representar o nosso município. Então, essa é a atenção da gestão, é fazer com que os jogadores, os torcedores entendam o maior é a cidade de Lagoa do Sítio. Então, é isso que eu passo o recado para todos, é isso que a gente montou a seleção para fazer essa unificação entre o nosso município e fazer representatividade fora. Então, a gente acredita nessa seleção, vai continuar investindo para que a gente possa colher os frutos futuros com fé em Deus.